Eita, o que que tá o material exclusivo das fotos que ele vai mostrar pra gente, tá vendo, tá? Vamos lá, eita, o que que é isso? As fotos aí. Que fotos são essas, senhoras? Essa aqui eu me arrumando lá no edifício Acaiaca, pra entrar no programa que o papai tinha, que era o programa Estrela no ar. Aí eu fantasia, ele me colocava, eu me pintava, né, de moleza, né, com a roupinha de palhaço. Dureza, né? Você era ouça? Eu era dureza, o papai era moleza, aí eu entrava com ele pra brincar. Quanto? Você vê, eu devia ter o que aqui, sete anos? Que legal, vamos ver essa outra. Essa outra, isso em casa, né, são fotos. Pequeno, criança, olha essa daqui. Olha, no terreiro lá de casa. Que isso? Esse aqui é o Peru, esse aqui é o Lunguinha, ele faleceu, agora são irmãos. Isso não, o terreiro lá de casa era o nosso campo de futebol. Este aqui? Esse sou eu. Já com a bola. Ah, sem dúvida. Olha, olha a calça, a calça de saco de linhagem. É verdade. E a bola? A gente era tão feliz e não sabia, né? Ué, que bacana. Que coisa boa. Que fotos. Tem mais, né? Tem mais duas ali. E aqui tem mais fotos. Aqui eu normalmente no carmarim, né? E aqui lá no, já dentro, brincando, tá vendo? Que legal, que bacana, que fotos. Como é que você arrumou essas fotos? Arrumei essas fotos com um fotógrafo aqui de Belo Horizonte. Esse cara tem foto, eu acho, de todo mundo. E aí me indicaram e eu fui lá e consegui essas fotos. Você nunca tinha mostrado essas fotos pra mim? Não, ninguém. Só os meus filhos que sabem. Debrorioso sempre, em primeira mão, hein? Legal demais, obrigada. Quando você vê essas fotos? Ah, a gente volta no tempo, né? Volta no tempo. Nossa senhora. Por isso que eu não reclamo da vida. Minha vida foi muito boa, muito boa. Só tenho que agradecer. Balança um pouquinho, né? Ah, mexe, né? Sempre mexe. E eu sou muito soldosista e piora. Você tem como não chorão de emoção, né? Obrigada, Cerezo. Show de bola. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí